Mais de 18 bilhões de reais vão ser investidos em obras para melhorar a capacidade das cidades de resistir a eventos climáticos extremos. Novo PAC Seleções vai destinar recursos para obras de contenção de encostas, urbanização de favelas e renovação da frota de transporte. Ações federais do Rio Grande do Sul, governo entrega purificadores de água e mantimentos. Presidente Lula anuncia medidas relacionadas ao Estado. E veja também, desmatamento na Amazônia tem redução de 21,8%. Quinta-feira, 9 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Aviões da Força Aérea Brasileira chegaram ao município de Canoas com 25 toneladas de donativos. Entre os itens estão 200 purificadores de água. Segundo o levantamento do governo, na região metropolitana de Porto Alegre, no nordeste gaúcho e na região central, há milhares de imóveis sem água potável. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Graciele Bittencourt, que está lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olá, Graciele, é com você. Olá, Vanessa. Olha, a questão da água está bem complicada aqui mesmo. Para você ter uma ideia, 408 imóveis aqui da região metropolitana estão sem água. E sete cidades aqui da Redondeza estão desabastecidas total ou parcialmente. 45 caminhões-pipa ajudam aqui a normalizar o abastecimento na região de Porto Alegre. Empresas de abastecimento e de saneamento estão mandando equipes para cá para ajudar a consertar a infraestrutura de abastecimento. Ontem, uma comitiva do governo federal esteve aqui no Rio Grande do Sul, entre eles o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e a primeira-dama, Janja da Silva. Eles trouxeram 220 purificadores de água, isso vai ajudar muito na situação aqui, e também mantimentos. A gente acompanhou a coletiva que atualizou as ações do governo federal aqui no Rio Grande do Sul, e vocês vão ver agora na reportagem que eu preparei. A comitiva de ministros do governo federal e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, chegaram ao Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira. Eles trouxeram 220 purificadores de água, essenciais neste momento em que o sistema de abastecimento das cidades segue afetado. A primeira-dama coordenou uma iniciativa de arrecadação, onde participaram vários empresários, entre eles, influenciadores como Felipe Neto e outros influenciadores, e arrecadaram um recurso que foi utilizado para a aquisição de 220 purificadores de água. Uma empresa de São Paulo, que desenvolveu uma tecnologia que hoje tem sido utilizada na África, está sendo utilizada em Gaza, por organismos internacionais, que é uma tecnologia muito eficiente e de fácil manuseio. E nós trouxemos hoje 220 purificadores, cada purificador tem a capacidade de purificar 5 mil litros de água por dia, isso nos permitirá purificar 1 milhão e 100 mil litros de água dia. A aeronave também trouxe colchões, cobertores, itens de higiene pessoal e de limpeza. E a comitiva do governo federal, que esteve no Rio Grande do Sul, visitou áreas alagadas e também abrigos, que já acolhem mais de 70 mil pessoas aqui no estado. O governo também vem atuando para desbloquear estradas. Até o momento, já foram liberadas 8 rotas assistenciais e mais 3 devem ser liberadas em breve. Nós estamos falando de 1 milhão e meio de pessoas afetadas e os que não estão afetadas diretamente, quando há desabastecimento também, tem muito problema. Por isso que um bom exemplo aí é todo o esforço que o ministro Renan tem feito para que os corredores prioritários, por onde devem passar tudo o que se precisa para chegar a produtos públicos e privados, na grande Porto Alegre e em outras regiões, é prioridade. Então, esse trabalho é intenso dia e noite. O secretário nacional de Defesa Civil falou que 37 milhões de reais estão disponíveis para financiar os 30 planos de ajuda humanitária, encaminhados por 27 prefeituras. Municípios que não conseguiram formular os planos de ajuda receberão recursos automaticamente, de acordo com o número de habitantes. Então, a regra é a seguinte, para aqueles municípios que têm população até 50 mil, imediatamente, sem ver plano, nós podemos liberar 200 mil reais. Aqueles que estão com a população entre 50 e 100 mil, imediatamente podemos liberar até 300 mil reais. E aqueles com população acima de 100 mil, liberamos 500 mil reais. Com a chegada de 25 mil cestas básicas, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, começou a distribuição das primeiras cestas de alimentos a cozinhas que estão preparando refeições para as famílias atingidas pelas enchentes. Numa ação conjunta com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a Conab vai distribuir 97 mil cestas no Estado. Nós estamos atuando prioritariamente nos alojamentos, nos abrigos, onde estão as pessoas fora das suas casas. Já foi feita a entrega para 25 cozinhas solidárias, que estão nessa rede de solidariedade montada pela sociedade civil, fazendo alimentação e abastecendo essas milhares de pessoas que estão nos abrigos. Atendemos cozinhas solidárias, associações de moradores, pescadores, comunidades indígenas. E ainda sobre a situação no Rio Grande do Sul, o número de casas que tiveram a energia desligada baixou de 448 mil para 422 mil. A maior parte foi por motivo de segurança, por conta do alto nível das águas. São 162 municípios afetados por esse desligamento de energia. Nas rodovias federais, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, liberou o pedágio e facilitou o fluxo de doações, mantimentos e equipamentos. Já o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, atua com 600 homens e 200 equipamentos pesados para desobstruir os principais pontos de bloqueio nas estradas gaúchas. O aeroporto Salgado Filho permanece fechado por tempo indeterminado. Em relação à meteorologia, ainda existe previsão de chuvas na região. O sistema do IMET indica seis alertas climáticos para a queda de temperatura vendaval e tempestade sobre o Rio Grande do Sul. A superação da tragédia que afeta o Rio Grande do Sul depende muito do fim das chuvas e de uma diminuição do nível dos rios que cortam o estado. E uma das pessoas que é responsável por avaliar esse comportamento dos rios é o chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada do Serviço Geológico do Brasil, engenheiro hidrólogo Emanuel Duarte Silva. É com ele que conversamos agora ao vivo para poder entender melhor as causas desse desastre e o que podemos esperar nos próximos dias. Bom dia, obrigada pela participação no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, telespectadores. Emanuel, uma pergunta que está aí na cabeça de todo mundo é quando a água vai baixar. Essas análises do Serviço Geológico do Brasil ajudam a responder essa questão? Bom dia, Vanessa. O Serviço Geológico do Brasil é responsável pela operação da Rede Hidro-Beteorológica Nacional em parceria com a Agência Nacional de Águas. Essa rede é a fonte primária de dados para que a gente possa incorporar ele a modelos de previsão e conseguir ter um prognóstico do horizonte futuro, do que vai acontecer. A gente mantém uma equipe própria trabalhando na modelagem e tração dessas estimativas e também trabalha intimamente ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto de Pesquisa de Pesquisa de Hidráulicos, que também está realizando seus prognósticos, suas estimativas. O que acontece no momento agora, aqui em Porto Alegre? O nível do Rio Guaíba está tendo um declínio lento. Agora ele está estável ali na casa dos 5 metros, ou seja, houve uma redução de 30 centímetros. Contudo, tem alguns fatores climáticos que envolvem essa dinâmica. A questão de eu ter um vento sofrante sul, que é o que está atuando no momento, que represa essa água, e a questão das chuvas que estão previstas para os próximos três dias. O que essa combinação de eventos me diz? O nível do Guaíba, ele vai permanecer estável ainda por um bom tempo, e a perspectiva é que ele possa ter uma subida nos próximos dias. Ou seja, um declínio abaixo dos quatro metros, dos três metros, que traria normalidade para a região metropolitana de Porto Alegre e para a cidade, não está no horizonte próximo. Pelo contrário, a nossa perspectiva é que ele tenha uma elevação nos próximos dias. Possivelmente não no patamar onde ele já esteve de 5,30 metros, mas ali retornando um pouco acima dos 5 metros, onde ele está estável no momento. Então, assim, a curto prazo a gente não tem essa perspectiva de uma redução de nível que vai aliviar a situação atual aqui na capital e região metropolitana. Agora, Emanuel, a gente já tem uma resposta clara sobre os motivos para essa cheia sem precedentes na região? Os mecanismos meteorológicos que estiveram envolvidos nessa precipitação intensa que ocorreu, já está claro, os mecanismos que atuaram. O avanço dessa frente fria, o bloqueio atmosférico e a alimentação dela com umidade vinda da Amazônia, que gerou essas precipitações que superaram 700 milímetros em alguns pontos de monitoramento. O que a gente ainda não consegue afirmar de forma concisa, que vai precisar ser mais detalhado, é que se esses eventos climáticos que desencadearam essas chuvas são eventos recorrentes, normais, ou se eles são desencadeados de uma mudança climática, do aquecimento global, isso aí ainda precisa de um estudo mais detalhado. O mecanismo em si é claro por que aconteceu. Contudo, se é uma fonte antrópica que interferiu, essa situação ainda precisa de um maior detalhamento, de um estudo mais claro. Agora, a gente tem que trabalhar com prevenção, né? O governo federal, por meio do novo PAC, tem aumentado os recursos para obras de prevenção, como estruturas de drenagem, contenção de encostas. Agora, a partir de agora, quais são as providências que a gente tem que tomar para evitar que uma tragédia como essa se repita? A Vanessa, a gente está lidando com a tragédia de proporções jamais vistas, a nível nacional e até nível global, é uma coisa de um ponto muito fora da cor, um online. O investimento do governo federal, nesse momento, ele é extremamente importante, tanto na parte da contenção de encostas, que é um cobre, os vinculados ao PAC, como na ampliação dos sistemas de alerta, que também são projetos que estão vinculados ao PAC. Atualmente, a gente mantém três grandes sistemas de alerta no Rio Grande do Sul, o da Bacia do Caí, da Bacia do Taquari, da Bacia do Uruguai. O investimento e a ampliação desses sistemas para que eles possam dar respostas robustas a esse tipo de evento que a gente está vivenciando agora de forma inédita é essencial. Já há sinalização por parte do governo na ampliação desses sistemas e no reforçamento da robusta desses sistemas. Mas algumas outras medidas também podem ser tomadas, como o zonamento do solo, o replanejamento das cidades, redimensionamento de sistemas de drenagem, que não foram projetados para suportar esse volume de chuva atual, entre outras medidas, tanto estruturais de engenharia, como não estruturais de reorganização da população e do solo e investimento nesses sistemas de monitoramento e emissão de elétrons. Ok, eu conversei com o Emanuel Duarte Silva, ele que é chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada do Serviço Geológico do Brasil. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço, Vanessa. Isso aí. E a gente está trazendo aos poucos vários detalhes sobre essa situação no Rio Grande do Sul. Entrevistamos agora ele, que está fazendo esse monitoramento dos rios no Rio Grande do Sul. E cestas de alimentos da Conab já estão chegando para a população gaúcha. A informação foi repassada pelo presidente da Conab. Em entrevista ao programa Brasil em Dia, dessa quarta-feira, Edegar Preto afirmou que 52 mil cestas de alimentos já chegaram na unidade armazenadora da Conab em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Já estão fazendo a distribuição para as cozinhas solidárias, onde estão abrigadas as pessoas que estão fora das suas casas. O presidente da Conab destacou a solidariedade dos próprios gaúchos e de brasileiros de todas as regiões do país que estão enviando doações para ajudar as pessoas afetadas pelo desastre climático. Estamos falando de 49 mil pessoas que estão vivendo nesses abrigos. Abrigos com 200, com 500, com 1.000, até 1.500 pessoas convivendo no mesmo local fora das suas casas. É uma grande rede de solidariedade que está montada aqui no Rio Grande do Sul. As cozinhas solidárias, basicamente, atendidas pela sociedade civil. É algo impressionante. Mesmo pessoas que estão sem água, que estão sem energia elétrica nas suas casas, encontram tempo para ajudar o próximo. Edegar Preto falou ainda sobre a importância da ação conjunta entre o governo federal, o governo estadual e as prefeituras para socorrer a população. Essa rede também composta pelo governo federal, com sinergia com o governo do estado, com as prefeituras, com os municípios. É muito potente a ação que estamos fazendo aqui. Segundo ele, as 52 mil cestas que já estão sendo distribuídas têm a capacidade de atender a 250 mil pessoas por 15 dias. Por isso, outras 45 mil cestas de alimentos foram adquiridas e devem chegar à capital gaúcha nos próximos dias. De acordo com Edegar Preto, ajuda que vai durar enquanto for necessário. O limite da nossa ação é o limite da necessidade. A alimentação faz parte de itens básicos para a população. E isso não pode faltar. Então nós vamos utilizar toda a nossa força, toda a estrutura que está montada aqui trabalhando no resgate ainda das pessoas. Parte delas, na necessidade, será utilizada para abastecer as regiões, mesmo que distante aqui da região metropolitana e da capital. Nenhuma família, nenhuma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, por esta ação, por toda esta rede montada, vai passar necessidade de alimentação. Além da CONAB, do MDS, toda a estrutura do governo federal, das Forças Armadas, da Defesa Civil, como eu disse e repito, nós contamos muito aqui com a solidariedade no Rio Grande do Sul, mas como vocês estão percebendo, tem uma grande rede solidária também no Brasil, voltada aqui para o nosso Rio Grande do Sul. E recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSTE, vão ser destinados para financiar a recuperação da rede de telecomunicações nos locais prejudicados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os recursos serão operacionalizados por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com juros abaixo do mercado. O FUSTE é destinado para iniciativas voltadas à universalização da conectividade e atualmente existe R$ 1,7 bilhão à disposição de novos projetos. E o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania integra os esforços de ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul. O ministro Silvio Almeida chega daqui a pouco ao Estado para acompanhar o trabalho dos locais de acolhimento e minimizar os problemas causados pelas enchentes. Tem uma reunião com os conselheiros tutelares também, para compreender a situação das crianças, crianças que estão separadas dos pais, promover a condição dos abrigamentos, tentar, de alguma forma, minimizar o suplemento das pessoas, deixar o ambiente mais seguro para crianças e adolescentes ali, que estão sofrendo muito. Veja a seguir, desmatamento na Amazônia tem redução de 21,8% e o presidente Lula autoriza hoje, em Alagoas, a construção da quinta etapa do Canal do Sertão, em São José da Tapera. A gente volta já já. O presidente segue para Alagoas, onde vai utilizar a construção da quinta etapa do Canal do Sertão, em São José da Tapera. Os 26 quilômetros a serem construídos vão se juntar aos 123 já existentes e levar água a mais de 280 mil pessoas que vivem no semiárido alagoano. A seca marcou boa parte da vida do Agnaldo. A gente, ainda hoje, é com o sofrimento. A gente tinha que buscar água na cabeça. Quando não tinha os animais para buscar no carro de boi, a gente tinha que buscar na cabeça. Era o maior sofrimento. Histórias que ficaram no passado. Hoje, Agnaldo produz hortaliças e frutas que alimentam crianças nas escolas públicas da região. Agora a gente está tendo uma água limpa, né? A água vindo diretamente do canal. Ela passa por um tratamento nas caixas. E das caixas ela manda para a residência. Depois dessa água, melhorou mais ainda por conta da produção que a gente hoje está tendo. A casa do seu Agnaldo conta um pouco da história da conquista da água pelo sertanejo. Se na infância ele teve de buscar água do açude, na vida adulta, primeiro pôde contar com a cisterna, que aproveita a água da chuva. Agora, seu Agnaldo tem uma caixa d'água abastecida pelo rio São Francisco. E a água é potável. A água do São Francisco chegou na casa do Agnaldo com a construção do canal do Sertão Alagoano. Os quatro primeiros trechos do canal já foram concluídos. Somam 123 quilômetros de extensão e levam água a mais de 189 mil pessoas. No quinto trecho da obra, vão ser construídos mais 26 quilômetros de canal, passando pelos municípios de São José da Tapera, Monteirópolis e Olho d'Água das Flores. A construção do percurso está estimada em pouco mais de meio milhão de reais. Ao todo, o canal do Sertão Alagoano terá 250 quilômetros de extensão, ligando o Delmiro Gouveia à Arapiraca e vai levar água a mais de 280 mil alagoanos. A água é vida, né? E a gente depende da água. E hoje a gente só tem que agradecer a Deus, primeiramente, e segundo, ao governo que trouxe esses programas para o Nordeste. E hoje todo mundo só tem a agradecer, né? Porque melhorou muito a vida da gente. E por falar em infraestrutura, mais de 18 bilhões de reais vão ser destinados a estados e municípios para obras de urbanização de favelas, contenção de encostas e renovação da frota de transporte. Os recursos são do novo PAC Seleções e vão contemplar todas as cidades. O Rio Grande do Sul vai receber tratamento especial. O programa que pretende melhorar a vida dos brasileiros de baixa renda e reduzir as desigualdades regionais começou uma nova etapa. A previsão é de que todos os municípios recebam recursos para cerca de 6 mil obras selecionadas, todas dentro dos eixos Água para Todos e cidades sustentáveis e resilientes. Nós estamos atrás de garantir que o povo brasileiro vai viver um pouco mais com respeito e com dignidade. Cerca de 18 bilhões de reais serão distribuídos para obras em cinco setores. Abastecimento de água rural, periferia viva, urbanização de favelas, prevenção a desastres naturais, contenção de encostas, regularização fundiária e renovação de frota. O programa abrange o país inteiro. Serão 532 municípios beneficiados nos 27 estados da federação. E essa amplitude geográfica também reflete o nosso comprometimento em promover a transformação abrangente e inclusiva, que impactará positivamente a vida de milhões de brasileiros por todo o país. O novo PAC Seleções foi lançado em setembro do ano passado, com o anúncio de 65 bilhões de reais em empreendimentos para todo o Brasil. A segunda etapa do programa está prevista para 2025. O valor total destinado à modalidade Seleções chega a 136 bilhões de reais. O novo PAC pretende acelerar o crescimento econômico do país. E para isso está previsto um gasto total de 1,7 trilhão de reais até o fim deste governo. O PAC Seleções é um braço do programa federal, em que são escolhidas propostas sugeridas por prefeitos e governadores de todo o país. Eu quero aqui agradecer ao trabalho feito em parceria, independentemente de coloração partidária. Nós estamos aqui unidos pelo nosso país, pela nossa gente. Empenhado em auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul, o presidente Lula decidiu que o PAC Seleções vai atender a todos os pedidos de contenção de encostas enviados pelos municípios gaúchos, atingidos pelas enchentes. Nós estamos compromissados a fazer com que o Rio Grande do Sul receba da parte do governo federal tudo aquilo que o Rio Grande do Sul tem direito. Porque o Rio Grande do Sul já deu muito para o Brasil e eu acho que o Brasil tem que dar um pouco para o Rio Grande do Sul. No total, o governo federal deve enviar cerca de 1,4 bilhão de reais ao Rio Grande do Sul. O dinheiro não é nem para amigo nem para adversário. O dinheiro é para as necessidades vitais do povo brasileiro que continua sendo o povo em qualquer cidade que ele mora, governado por qualquer partido político. E hoje teve mais uma edição do Bom Dia, Ministro, aqui no Canal GOV, desta vez com Jade Filho das Cidades e a apresentadora Karine Mello, que comandou o programa, está aqui comigo para trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Vanessa. Bom dia, Ministro Jade Filho com a gente hoje. E amanhã o ministro tem uma agenda, Vanessa, lá em Alagoas, em Maceió, onde serão entregues 914 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, casas que serão entregues para a população ribeirinha. Mas é claro que diante de toda essa tragédia, essa tristeza que vive o Rio Grande do Sul, esse foi o nosso principal assunto aqui No programa, o ministro Jade Filho disse que o governo federal não vai poupar esforços e que vai trabalhar junto com o governo estadual e as prefeituras para reconstruir o Rio Grande do Sul atingido por essas fortes chuvas. Ainda existem nove cidades, Karine, que estão incomunicáveis. Não se tem nenhum tipo de comunicação. Então, por isso que eu digo a você, eu acho que primeiro a gente precisa compreender, eu acho que nesse primeiro momento e a gente tem feito muito isso, é cuidar das famílias, colocar, abrigar elas, aquelas famílias que não têm para onde ir e dar atenção em termos de alimentos, em termos de água, em termos de um colchão, de uma roupa, enfim, é dar o mínimo para que essas famílias possam estar bem nesse momento de transição. após isso, Karine, é entender quantas casas foram de fato destruídas, quantas casas precisam de reforma, qual o perfil das casas, qual o perfil das famílias, para que aí sim a gente vá dando o remédio adequado. É muito prematuro, Karine, falar hoje, onde tem cidades que estão embaixo d'água, absolutamente embaixo d'água, até hoje, a gente querer falar o que vai fazer, qual o remédio. Seria, no mínimo, seria demagógico, da minha parte, fazer isso. Acho que primeiro a gente precisa dar tempo às prefeituras para que elas possam medir qual o tamanho do problema, mas o meu recado, o recado do presidente Lula ao povo do Rio Grande do Sul. Não faltará recursos, não faltará esforço, não faltará vontade de reconstruir esse estado tão importante da nossa federação e, em especial, o povo gaúcho. Impressionante o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O ministro Jader Filho também anunciou que o governo vai participar do esforço de reconstrução das casas para atender aos milhares de desabrigados abrigados no estado. Você tem diversos modelos de construção rápida. Talvez o que a gente precise discutir é com os órgãos de controle, é como nós faremos isso. Mas isso já está sendo feito, o presidente Lula, inclusive, na ida ao Rio Grande do Sul, junto conosco da última vez, levou o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do TCU, Bruno Dantas, o ministro Edson Fachin, que estava representando o Supremo Tribunal Federal. Estamos todos juntos. a atitude e a fala do presidente Rodrigo Pacheco, do presidente Arthur Lira, do presidente Bruno Dantas, todo mundo no sentido de compreender que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma coisa nunca vista nesse país. E, obviamente, nós não podemos, quando a gente está vendo uma situação que nunca foi vista, que o impacto é gigantesco, nós não podemos dar os mesmos remédios, as mesmas soluções. daí a necessidade que o presidente fez. Porque, Carinho, acho que mais do que, acho que o que o presidente, foi duas sinalizações que o presidente deu. Primeiro, mostrar ao povo do Rio Grande do Sul que estão todos unidos para ajudá-los, solidários ao sofrimento deles. E o segundo, mostrar para esses órgãos o tamanho da extensão do problema. Porque, mais do que a gente vê uma imagem na televisão, mais do que você ouvir um testemunho, eu acho que quando você vai em loco e você vê a extensão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é impossível não se sensibilizar. Um trabalho transversal de ajuda ali, né? Todos pelo Rio Grande do Sul, né, Vanessa? Carine, brigadão aí pelas informações, pelos destaques. Eu aguardo você no próximo Bom Dia, Ministro. Combinado. A gente se vê então na semana que vem. Mas vamos falar de autossuficiência em fertilizantes. Essa iniciativa do Brasil ganhou reforço com a retomada das operações da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, que fica no Paraná e é ligada a Petrobras. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Sol, vento e água em abundância. Apesar do clima favorável, o solo brasileiro é carente de nutrientes. Por isso, o uso de fertilizantes nas plantações é essencial. O país ocupa atualmente a quarta posição na utilização na utilização global do produto. Está atrás apenas da China, Índia e dos Estados Unidos. A soja, o milho, a cana-de-açúcar correspondem a 72% do consumo de fertilizantes no país. Por outro lado, mais de 87% desses insumos utilizados nas lavouras daqui são importados, o que mostra um elevado nível de dependência externa. Por isso, o governo federal já tomou algumas medidas para que o Brasil busque autonomia no que diz respeito à produção nacional de fertilizantes. O empenho do governo brasileiro é aumentar a produção em 50% até 2050. A instalação de uma indústria no Complexo Minero Industrial do Eurochem na Serra do Salitre no Triângulo Mineiro foi uma ação importante e outra medida foi a autorização da Petrobras para a retomada das operações de uma fábrica de fertilizantes no Paraná, administrada pela estatal. Juntas, as fábricas terão capacidade de produzir por ano mais de um milhão de toneladas de nitrogênio, fósforo e potássio para a agricultura brasileira. Um grande passo para deixar de depender da importação do produto. O ano passado foram 25 bilhões de dólares que nós pagamos para importar fertilizantes para o Brasil. Esse dinheiro poderia ter sido pago para empresários aqui dentro, que gera emprego aqui dentro, que gera salário aqui dentro e que gera qualidade de vida aqui dentro. Nós esperamos sim que regionalmente nós vamos poder deixar o produtor com duas situações favoráveis. diminuir essa oscilação, essa volatilidade, porque nós vamos ter sempre estoque nacional, porque as indústrias vão produzir 24 horas por dia e, eventualmente, por uma questão de ter uma logística melhor, o produto possa ter, a concorrência vai melhorar e pode afetar sim a produção nacional, o preço direto, final. Também está nos planos do governo aumentar a produção de fertilizantes com baixo impacto ambiental, reduzindo o uso de minerais e aumentando os orgânicos biológicos. Esse agricultor cultiva hortaliças que já tem destino certo, os mercados da cidade. São 600 caixas por mês produzidas à base de fertilizantes orgânicos biológicos e ele explica por quê. Porque o adubo mineral ele degrada mais o solo, ele potencializa, mas o efeito dele é curto e o biológico não, ele mantém o solo e é mais duradouro e oferece uma qualidade melhor para o produto. Existem no Brasil hoje diversas fontes de matriz orgânica, existem diversas fontes de matriz orgânica. A gente utiliza uma em específico, uma realmente muito rica por sinal, e aí a gente consegue então reduzir a importação ao invés de reduzir, ao invés de você consumir 100% do fertilizante mineral importado, a gente consome só 50% do fertilizante mineral. O restante é fertilizante de matriz orgânica. E para garantir mais inovação e digitalização nas importações e exportações da produção agropecuária, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou uma nova certificação digital que reduz a burocracia e o tempo de movimentação de cargas. A previsão é que o sistema deve estar totalmente implantado no Brasil ainda este ano. Reduzir custos e prazos e agilizar a liberação de produtos de origem vegetal brasileiros exportados para o exterior. Esses são alguns dos objetivos da nova ferramenta lançada nesta quarta-feira no Ministério da Agricultura e Pecuária. O novo sistema chamado de E-FITO permite agora que todo o trânsito de certificados de fitossanidade entre diferentes países aconteça de forma digital. Não precisar tramitar papel, não precisar atar a vida do empresário à busca de um documento, de um carimbo, coisas que a modernidade nos permitem. A certificação fitossanitária é o documento oficial utilizado para testar que envios de plantas e produtos de origem vegetal cumprem com as exigências do país importador. Esse é um projeto que o mundo inteiro você começa a emitir eletronicamente sem dispensar a via física. Só depois que os países se sentem seguros na troca e dizer pode desligar a via física e agora fica só a via eletrônica. Então, o início de todo o relacionamento fica duplicado até que ambas as partes vivem. Pode desligar o físico e o físico fica com contingência. Agora é só a via eletrônica que serve. Hoje, os certificados são emitidos em papel no país de origem da carga e precisam ser enviados pelos despachantes aduaneiros para o destino. Com o novo sistema, os documentos serão trocados diretamente pelos órgãos nacionais de proteção fitossanitária dos países envolvidos na transação. Além de evitar a retenção em portos, aeroportos e fronteiras, o efeito vai aumentar a segurança contra fraudes. As empresas podem passar a se dedicar mais à venda, à comercialização, à logística, ao invés de ficar pensando na logística do pedaço de papel, que hoje é muito complicada dentro da nossa cadeia. E por falar em produção agropecuária, em 10 meses, cerca de 347 bilhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal para o crédito rural por meio do plano Safra 2023-2024. Quem tem mais detalhes é o repórter Dimas Soldi, que está em São Paulo. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Esse montante de quase 350 bilhões de reais representa 80% do valor total disponibilizado pelo governo federal para o plano Safra 2023-2024, que é de 435 bilhões de reais. Nesse período de 10 meses para custeio, que envolve, por exemplo, produção, compra de insumos e colheita, foram aplicados 191 bilhões de reais. Com modernização da frota, linhas de investimento, foram aplicados 83 bilhões de reais para comercialização, mais 45 bilhões e industrialização, mais 27 bilhões de reais. Tudo isso, claro, para o setor agrícola. No total, foram realizados mais de 1 milhão e 800 mil contratos de financiamentos agrícolas, isso em todo o país, contemplando agricultura familiar, pequeno e médio produtores, com 94 bilhões de reais. Com relação aos grandes produtores, produtores de grande porte, os financiamentos realizados somaram 250 bilhões de reais nesse período de 10 meses. O plano safra atual vai até o mês de junho, agora, quando começa o plano safra 2024-2025. Segundo, o presidente Lula, o setor agrícola nunca foi tão bem atendido pelo governo federal. Vanessa. Ok, obrigada pelas informações e bom trabalho para você, Dima Soldi, direto de São Paulo, dando os detalhes sobre o plano safra. Agora, vamos voltar a falar sobre a redução do desmatamento, porque a queda registrada foi de 21,8%. No Pantanal, essa redução chegou a 9,2%. O desmatamento registrado nos nove estados da Amazônia Legal foi de cerca de 9 mil quilômetros quadrados no período de agosto de 2022 a julho de 2023. A queda em relação ao ano anterior é de 21,8%. Isso significa que foram protegidos e deixaram de ser desmatados 2.500 quilômetros quadrados de floresta. Os dados são do sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e mostram o menor resultado de desmatamento desde 2019. Nós estamos cada vez mais anunciando a melhoria das taxas de desmatamento, reflete a forma como lidamos com a ciência, com as políticas públicas, especificamente com a questão ambiental neste governo. Fazemos política pública com bases em evidências científicas. Nos 70 municípios considerados prioritários, que correspondem a 75% do desmatamento da Amazônia, a queda foi de 42,1%, quase o dobro do registrado em toda a Amazônia Legal. Entre as ações em curso para esse resultado, o Ministério do Meio Ambiente destaca a retomada do Fundo Amazônia, com 22 projetos e investimentos de 3,8 bilhões de reais. A maior fiscalização do IBAMA e do ICMBio, além de um programa de parceria entre a União e os municípios prioritários no combate ao desmatamento, em que 48 já assinaram a adesão. Nós temos ampliado as nossas abordagens, nós começamos o processo criando um mecanismo para fazer monitoramento de desmatamento em tempo real na Amazônia. Hoje, nós estamos com essas ferramentas já para quase todos os biomas, não é isso? E o sistema DT, que é a base para que a gente possa ter cada vez mais dados científicos para orientar as nossas ações. para a ministra Marina Silva, a preservação ambiental e ações estruturantes são prioridade no cenário global para a prevenção de desastres ambientais, como as enchentes enfrentadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Mesmo que a gente faça 100% do dever de casa, se o mundo não fizer o dever de casa, a gente não consegue reverter essas irregularidades que já estão acontecendo em relação ao clima. o que a gente tem que fazer é um esforço muito grande de mitigação cada estado nacional e globalmente falando, um grande esforço de adaptação, porque já está instalado o processo de evento climático extremo, fazer todo um esforço para prevenir cada vez mais esses eventos climáticos extremos. Não que eles deixarão de acontecer, mas que nós estaremos preparados. A seguir, no quadro Brasil contra fake, as informações falsas sobre o show da Madonna no Rio de Janeiro e a taxa de juros da economia tem queda e fica em 10,5% ao ano. A gente volta em instantes. Estamos de volta e a taxa básica de juros da economia teve queda de 0,25% ponto percentual. O índice passou de 10,75% para 10,5% ao ano. O Banco Central levou em conta um conjunto de aspectos como a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados e o balanço de riscos. Ainda de acordo com o Banco Central, essa decisão também implica em equilíbrio do nível de atividade econômica e incentivo ao pleno emprego. A gente fala agora sobre o Desenrola Brasil. Ainda dá tempo de aproveitar as condições especiais para renegociar as dívidas atrasadas. O programa vai até o dia 20 de maio. De acordo com o governo federal, cerca de 14 milhões de pessoas já foram atendidas e o montante de dívida renegociado passa dos 51 bilhões de reais. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Cláudia Boiunga que conversa ao vivo direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Esse é o terceiro prazo dado pelo governo federal para essa fase do Desenrola Brasil que contempla quem ganha até dois salários mínimos ou está inscrito no CADÚNICO, o Cadastro Único para Programas Sociais. Pode se inscrever nessa fase do programa quem tem dívidas de até 20 mil reais e ficou com o nome sujo entre 2019 e 2022. Essa é uma grande oportunidade porque quem consegue renegociar as dívidas por meio do Desenrola Brasil tem em média descontos no valor total da dívida de 83% e esses descontos no valor devido podem chegar a 96%. O pagamento pode ser feito à vista ou em parcelas de até 60 vezes ou seja num prazo de 5 anos. E quem pode de que dívidas que podem ser renegociadas aí nessa fase do Desenrola Brasil? São dívidas com instituições bancárias como dívidas no cartão de crédito ou contas atrasadas de luz, água, telefone ou contas com o comércio varejista. Para aderir ao Desenrola Brasil basta entrar no site desenrola.gov.br no site todo o passo a passo é explicado e é preciso fazer o cadastro no site no sistema gov.br ou por meio das instituições parceiras como a Caixa Econômica Federal o Serasa e o Banco Itaú. Lembrando para os endividados que o prazo vai terminar em 11 dias no dia 20 de maio. Vanessa, eu volto com você. Ok, Cláudia Boiunga, obrigada pelas informações bom trabalho para você uma ótima oportunidade mesmo as condições estão muito favoráveis então quem tem o nome sujo tem que aproveitar essa oportunidade. E hoje é o dia do nosso quadro Brasil contra Fake nesta quinta-feira nós trazemos a verdade sobre informações infundadas divulgadas na internet sobre o show da cantora Madonna realizado no Rio de Janeiro no último sábado. Veja na reportagem de Carolina Lima. Em meio à tragédia climática no Rio Grande do Sul circulam nos últimos dias informações falsas sobre o financiamento do show da popstar americana Madonna realizado no dia 4 de maio na praia de Copacabana no Rio de Janeiro. No entanto, ao contrário do que é divulgado por páginas de fake news na internet o governo federal não patrocinou o show da cantora. Esclarecendo as informações falsas, a Madonna teve como patrocinadores o Banco Itaú, a empresa Heineken, além de contar com o apoio da prefeitura e do governo do Rio de Janeiro. O que o governo federal fez no fim de semana dos dias 4 e 5 de maio foi reunir todos os esforços possíveis para ajudar o Rio Grande do Sul a lidar com os estragos vultuosos causados pelas fortes chuvas na região. No dia 5 de maio, inclusive, o presidente Lula voltou a visitar a região para acompanhar de perto as ações de socorro à população gaúcha. Além da primeira-dama Janja Lula da Silva, 13 ministros de Estado e os presidentes da Câmara e do Senado acompanharam Lula na visita. Na ocasião, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, rechaçou as informações falsas sobre a atuação do governo federal e frisou o impacto negativo que as fake news nasceu na sociedade. Eu não consigo entender como num momento como esse que a gente está trabalhando para salvar vidas tem gente que se dedica para produzir mentira sem escrúpulos. Gente, o show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heirik com apoio da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado e gerou um enorme movimento positivo para o turismo e para a atividade econômica do Rio. Mas as pessoas de forma criminosa dissimiram uma mentira que foi financiada com a Lei Rouanet com o dinheiro do governo federal o dinheiro que poderia estar sendo investido no Rio Grande do Sul isso é mentira. Chega de fake news vamos denunciar essas pessoas que não merecem o nosso respeito pelo menos em respeito às famílias das pessoas que morreram vocês podem parar de mentir. Então não caia nessa a dica para ter notícia de qualidade é buscar sempre acessar fontes de confiança e seguras além das fontes oficiais os veículos de imprensa trabalham com informações precisas claras e obtidas por meio dos dados oficiais dicas dadas fique atento aonde você se informa e lembre-se fake news é crime É isso aí olha não param de surgir fake news relacionadas à tragédia que assola o Rio Grande do Sul muita gente tem se aproveitado da catástrofe para espalhar mentiras e desinformação por isso membros do governo federal tem se empenhado em desmentir essas informações falsas como vamos ver agora no nosso giro de redes no antigo twitter a rede X começando por uma postagem do presidente Lula ele pediu para que todos espalhem a verdade e o presidente alerta que o governo brasileiro não recusou a oferta de ajuda do Uruguai para as operações no Rio Grande do Sul segundo o presidente um helicóptero emprestado pelo país amigo está em operação no estado e o Brasil é grato ao Uruguai pela ajuda já o ministro da SECOM Paulo Pimenta retuitou um desmentido feito pelo jornalista William De Luca alguns médicos e influenciadores estão divulgando a informação falsa de que medicamentos estão sendo barrados nos aeroportos do Rio Grande do Sul isso é mentira segundo a Anvisa não há qualquer restrição ao transporte de medicamentos no Rio Grande do Sul já a ministra das Mulheres Cida Gonçalves informou que o governo acionou a Advocacia Geral da União e a Polícia Federal contra a fake news durante esta tragédia no sul do país Cida denunciou ainda que uma vereadora de Maringá atacou a primeira-dama Janja da Silva usando desinformação e misoginia e lembrou que ontem a primeira-dama chegou à cidade de Canoas com purificadores de água e 25 toneladas de doações e o ministro da Secretaria de Comunicação Social Paulo Pimenta lamentou a grande quantidade de desinformação no país ele exige uma responsabilização criminal para os que espalham mentiras nós estamos claramente enfrentando um esquema profissional de desinformação e de fake news é como numa guerra um serviço de contra-informação eu estou convencido disso ontem eu fiquei até boa parte da madrugada resolvendo problemas causados por isso por exemplo ontem eles criaram uma fake news envolvendo a Anvisa dois médicos influenciadores um médico e uma médica postaram vídeos que haviam recebido doações de colegas doações de remédio que tinham aviões particulares e a Anvisa estava impedindo que esses aviões chegassem em Porto Alegre isso é mentira a Anvisa não fiscalizou nada disso é uma mentira completa que já foi desmentida com relação a oferta de apoio de outros países que teria sido negada gente por que razão o comandante do exército da marinha da aeronáutica que estão empenhados 24 horas por dia no trabalho de resgate salvamento com milhares de homens envolvidos com um limite da capacidade física e emocional negariam alguma ajuda algum apoio eu lamento profundamente e denuncio e digo para as pessoas nós temos que denunciar para a polícia federal para a AGU temos que tratar como crime quem saqueia quem rouba nesse momento quem rouba barco de salvamento quem rouba jet ski quem está saqueando casas e mercados e também quem dissemina fake news com o objetivo de atrapalhar aqueles que estão trabalhando e nessa quarta-feira a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República esteve em Natal no Rio Grande do Norte para a quinta edição da SECOM Volante a meta é apresentar as políticas de comunicação do governo federal e aprender a combater a desinformação no evento também vai ser apresentada a plataforma Comunica BR com informações atualizadas sobre programas sociais por estados e municípios a SECOM Volante é a comunicação do governo federal bem pertinho de você participe e a gente estava falando do Comunica BR vamos falar um pouco da cidade de Natal com a maior concentração urbana do Rio Grande do Norte esta capital Natal tem clima tropical quente e úmido com uma costa litorânea marcada pela presença de dunas e falésias quem já foi sabe do que eu estou falando o PIB per capita de mais de 9 mil reais a cidade tem como principais atividades econômicas o turismo e a indústria que juntos respondem por quase 80% da arrecadação anual vamos conferir aqui as informações do Comunica BR Natal está localizado no extremo leste do estado tem 751 mil e 300 moradores de acordo com o último censo do IBGE olha aí e a gente pode ver também que durante o último ano a capital do estado teve um alto volume de investimentos em moradias populares foram quase 133 milhões de reais direcionados para o Minha Casa Minha Vida que entregou 967 moradias e tem mais 1290 planejadas ainda para este ano na área da saúde quase 76 mil potiguares tiveram acesso a farmácias populares são 174 farmácias populares que disponibilizam aí medicamentos de graça ou a preços abaixo do mercado para a população mas não é apenas isso não se você vai falar de doenças também é preciso tratar e também é preciso prevenir para isso Natal realizou por meio do Sistema Único de Saúde sem custo nenhum 29.900 exames preventivos de colo do útero para mulheres de 25 a 64 anos o SUS também realizou 21.100 mamografias e você sabe que basta acessar gov.com.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país e o Brasil em Dia fica por aqui mas o canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo dicas e serviços para você cidadão daqui a pouco você acompanha ao vivo do Palácio do Planalto o anúncio do presidente Lula sobre medidas relacionadas ao Rio Grande do Sul olha aí você vê imagens ao vivo do evento que a gente vai transmitir então continue conosco uma ótima quinta-feira e até já tchau 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 Obrigado.